Olá pessoal, tudo bem? Vou demonstrar agora para vocês o primeiro vídeo do nosso novo produto chamado MKBoot Assistant, que é o nosso chatbot. O nosso chatbot, pessoal, ele vem sendo desenvolvido há alguns meses de trabalho em cima dele, para encontrar os melhores algoritmos, encontrar os melhores mecanismos, a gente refez 100% dele, porque quando já estava uma parte desenvolvida, a gente achou um novo mecanismo que agilizou muito o nosso trabalho, a gente acabou refazendo, e agora ele está pronto para ir para o mercado. A nossa próxima versão 1.0.0 vai ser a versão que já vai carregar, nós estamos na versão 1.0.9.9 aqui, já vai ser a versão que vai carregar o chatbot com vocês, para vocês poderem fazer testes e utilizarem ele propriamente dentro. O nosso chatbot é um produto que vai englobar toda a parte de chatbot, a gente já está homologado aí, já fizemos rodar com WhatsApp, com Telegram, com Facebook, só aí a gente já matou 98% do mercado desse tipo de aplicativo e também o Skype, que também ajuda nisso. Então, de cara, vocês já recebem isso. Vocês recebem da gente toda a parte de treinamento do chatbot, isso faz parte do nosso pacote. O que é o treinamento do chatbot? Não é nós treinarmos o seu exame, a gente pode, obviamente, que vai fazer isso, mas o treinar um chatbot quer dizer que nós temos que treinar este robô, para que este robô, dentro do seu cenário, das necessidades que você deseja atingir no seu negócio, seja um cenário em que ele consiga interagir de forma eficiente para atender o seu cliente. O chatbot foi desenvolvido não só para os clientes, mas também tem uma versão que já tem ações, ações em teste, para administradores e funcionários. Ou seja, o administrador também vai poder interagir com ele para saber informações sobre faturamento, executar um desbloqueio de alguém, esse tipo de coisa através do chatbot. Isso, pessoal, nós entendemos há muito tempo que a gente analisa, é um caminho sem volta. Nós temos que, certamente, usar cada vez mais essas ferramentas, porque elas tornam o negócio muito mais rápido. Eu vou demonstrar para vocês depois, como pega uma segunda via, por exemplo, no chatbot. Embora tenha o saque, tem gente que vai querer só saque, não vai querer chatbot, tem a saque web, tem saque app, que é super fácil, tem tudo à mão, mas tem coisa que, às vezes, no WhatsApp é mais fácil. Entrar no site, perguntar uma coisa é mais fácil. E o conceito do nosso chatbot é justamente esse, é dar para o cliente de forma eficiente, todas as informações com poucos cliques, com poucos pedidos, com poucas expressões. O nosso chatbot é baseado 100% em inteligência artificial, como eu falei antes, e a primeira etapa a gente vai liberar é um robô. O objetivo não é que tenha do lado de cá uma pessoa respondendo, não vai encaminhar para pessoas. Numa outra etapa, sim, quem sabe, de acordo com o que a gente vai analisar e vai obter de informações e retorno de vocês. Mas, na primeira etapa, sem dúvida nenhuma, que o objetivo é automatizar o processo 100% com uma linguagem natural, um diálogo natural, que a gente tenta estabelecer com o nosso cliente. O chatbot é customizado, desenvolvido, a gente entrega uma biblioteca default e a gente pode customizar ela para o cliente, lá no ambiente do cliente. Ou seja, nós vamos entregar uma libe com todas as nossas ações, mas não quer dizer que o tratamento das ações tenha que ser padrão para todo mundo. Vocês interceptam mensagem, vocês trocam mensagem, vocês fazem o que vocês quiserem dentro do chatbot, respeitando as nossas ações dentro do chatbot. O que são as nossas ações? No MKBoot Assistant, desculpa, aqui no nosso Workspace, nós temos um menu, já que chama MKBoot Assistant, e esse menu já estava nas versões anteriores, no MKD, já 96, acho que esse menu já existe. Então, aqui nós temos a parte de configuração, de interceptação de chats, de ações, aqui nós temos históricos, aqui nós temos registro de palavrões, quem está falando palavrão, quem é o cliente, nós temos alguns gráficos e os nossos famosos mapas termais, mas eu quero me ater a isso aqui, porque eu quero dizer para vocês que nós temos diversas ações, eu vou clicar no mais aqui, vocês vão ver, nós temos todas essas ações já dentro dele, e você, como operador, neste panel, você tem o objetivo de interceptar essas mensagens, porque, se esse panel aqui vier totalmente vazio, de cara a gente vai instalar ele vazio para você, o MK vai dar as respostas padrão, mas vocês têm a liberdade de ter uma segunda via de boleto, por exemplo, eu estou clicando aqui, eu vou interceptar, quando houver sucesso, eu vou perguntar para ele, podemos enviar por e-mail ou por esse mestre? O que eu prefiro? Ele vai digitar, eu quero por e-mail, eu quero por esse mestre, eu quero isso aqui. Então, assim, não está bom o que a gente fez para você por default, ou você vem aqui em intercepto, com coringas, você pode descrever o nome do cliente, customizar, personalizar, deixar isso bem pessoal, de acordo com cada um, e isso nós vamos ajudar e vamos fazer para você. Muito importante, olhando para essa tela, eu quero mostrar para vocês que tem ações e tem uma coisa interessante. As ações, elas são respondidas no chat, obviamente que se eu marcar a opção texto, ele vai botar o verde aqui, ele vai só estar restrito ao texto. O WhatsApp, pessoal, só funciona com texto. Um chatzinho web, que eu vou mostrar para vocês aqui também, só funciona com texto. Mas o Skype e o Face, por exemplo, funcionam com cartão. Isso é muito bacana. Muito bacana, porque vocês vão ver que no cartão, eu tenho a liberdade de montar um menu para o cara. Então, assim, ele vai fazer automaticamente. Se o cara tem WhatsApp, ele vai falar aquilo. O que você prefere? SMS ou e-mail? Se o cara está falando pelo site, ou se ele está falando pelo Skype, ou se ele está falando pelo Face, esse o sistema vai perguntar, vai dar um menu com cartão, a gente chama exatamente isso, e o cara vai clicar em cima e vai seguir a vida dele sem precisar digitar nada. Não precisa fazer nada desse tipo de coisa. Então, este aqui é o recurso de interceptação das mensagens, onde você configura e customiza as suas ações. Bom, falei para vocês que nós temos o Telegram e tal, e nós temos um robô em site também. Então, gente, este aqui é o nosso robôzinho. A gente vai liberar seu IDF depois, botar uma demonstração e tal, e vai poder ajudar vocês a botar esse novo site de vocês. Nós temos três opções de robô para colocar em site. Esqueçam os outros, porque os outros ficariam viáveis, a não ser que eu filmasse aqui no equipamento ou usasse um emulador que não ia ficar legal para demonstrar para vocês. Então, eu vou demonstrar pelo robô do site, mas o comportamento é exatamente o mesmo. Então, nós temos este aqui, que a gente pode mandar abrir aqui, que este aqui é o do Face. Este aqui é o robôzinho do Face, que é este aqui. Aqui nós temos um outro do site, e ainda nós temos um exemplo com o Skype. Então, todos estes robôs, vocês vão poder analisar qual que vocês querem, botar mais de um e tal, e vocês vão ver que existem diferenças entre eles. Este aqui, por exemplo, funciona o áudio. Este aqui, por exemplo, funciona o cartão. Este não. São coisas que vocês têm que analisar, mas a gente só botou modelos para demonstrar para vocês que nós temos possibilidades de fazer de diversas formas. Então, pessoal, vou, no próximo vídeo agora, mostrar as principais funções deste nosso equipamento, deste nosso produto. Algumas estão descritas aqui, segundo a linha, que era top dos pedidos. atendimentos, atendimentos, o que é atendimento? Abrir atendimento, encerrar atendimento com o celular, trocar horário, saber status, consultar protocolo, todo este tipo de coisa. Upgrade de plano. Se o cara entra lá, falando que está com internet lenta, o sistema vai tentar, através de uma espécie de promoção, o sistema vai tentar ofertar para ele melhores planos, vai tentar analisar, ele vai analisar o plano que o cara tem, e vai oferecer melhores planos, para ele, através desse sistema, vai fazer upgrade automático e vai lá na conexão, ele sobe a velocidade e determina um tempo, que você diz quanto tempo vai ficar e vai gerar uma lead do comercial para o comercial tratar. Simplesmente assim, para a pessoa. O diagnóstico automático, nada mais é que a nossa consulta express, devendo, notificação de parada, se ele está, ele vai falar argumentação, tudo já totalmente implementado. Mudança de endereço, é uma área específica, porque nós criamos uma separação do que são OSs, pedidos de mudança de endereço das OSs comuns, para você separar isso dentro da sua estrutura de suporte do provedor. Novas leads, reclamações, e o painel de administrativo. Novas leads, é o cara que não é cliente, quer entrar, ou ele já é cliente, quer comprar com nós, o sistema vai encaminhar ele para uma lead. Reclamações também, ele vai fazer isso, vai criar tudo, e você vai ver que você vai conseguir fazer tratativas diferenciadas para cada um dos setores, segmentos, grupos de workspace, processos, tudo você administra através das nossas configurações, nada aqui é estático. Lembrando para vocês, então, todas as tratativas que eu vou demonstrar são o mesmo caminho que nós vamos cair quando a gente fala do nosso Talk 3.0, também é a mesma coisa, não existe mais menu, existe um diálogo, nós vamos perguntar o que você deseja, e a conversa vai fluir, e ela precisa fluir até nós chegarmos aonde ele deseja de fato. Vou encerrar esse vídeo, então, neste momento, e no próximo vou fazer mais um vídeo curtinho, onde vou demonstrar na prática o funcionamento do chatbot com alguns dos principais processos. Até mais! Tchau! Tchau!